Toda pessoa que vive e vive bem nesse mundo, ou tem algum tipo de destaque, às vezes nem precisa ter, ele precisa se proteger. Se protege do mal, se agarrando com o bem. Não se protege com o mal, se agarrando com o mal. Cuidado com deuses e santos desconhecidos. Cuidado com o pacto feito a doida e a direita. Se fez, tem como desfazer sem receber o dano. Ou seja, se você fez um pacto com o demônio, com qualquer outra coisa, você tem como desfazer. Agora, para eu lhe ensinar, você tem que me contactar, eu ensino para você. Aí tem que ser uma coisa muito milidrosa, é como desarmar uma bomba, se cortar o fio, errar. Porque o pacto dá direito aos espíritos de alterar o DNA, DNA seu, dos filhos, dos netos, entendeu? Você tem algum destaque no mundo, você é alguma coisa na vida, tem um pastor, uma pastora, um político, se proteja, mulher. Se proteja, arruma uma galera para orar para você, está entendendo? Então, a pessoa que vive neste mundo, ele tem que se proteger. Eu já acompanhei várias pessoas entregues ao demônio, e o demônio vem atrás dela na quarta-feira. E eu vi, o demônio olhou para mim e tudo. Mas eu avisei, alguém fez um pacto com você, e ela não queria dizer, depois ela disse que foi a mãe que fez um pacto para arrumar um homem e ofereceu ela. Na quarta-feira, para uma entidade, então, toda quarta-feira, essa entidade procura ela, ela manifesta. Onde ela estiver, né? Ela manifestou na minha frente várias vezes. Então, qual seria a solução para ela? Ela tem raiva desse espírito, ela tem raiva do pacto que a mãe fez com ela, mas a raiva não adianta de nada. O que adianta é ela fazer um novo pacto e se proteger. Porque a mãe é dona dela, mas não é dona 100%. Ninguém é dona de ninguém 100%. Entendeu? Então, tem como desfazer isso aí. Mas a mãe realmente arrumou um homem e vive muito bem, obrigado, longe dela, em outro estado, graças a um oferecimento que ela fez a um espírito na quarta-feira. Então, ela ofereceu a filha, ela deu a filha para se dar bem na vida. E aí, o que fazer? Então, se proteja, mulher. Se proteja. Como se libertar das maldições hereditárias? Existem várias maneiras, comportamental, espiritual, mas a melhor maneira é voto que os antigos chamavam de promessa. Um voto mensal ou um voto anual pode anular os espíritos. É aquilo que Jacó fez com o anjo. O dízimo é um voto. O dízimo é um voto para livrar do mal. Então, isso não é uma coisa nova, não. Isso vem há muito tempo. E, para desfazer um voto, às vezes, se desfaz no estalar de dedo, que eu já vi desfazendo no estalar de dedo. E também já acompanhei pessoas cinco, seis anos lutando contra um pacto. E, às vezes, é o marido que faz, às vezes, é a sogra que faz, às vezes, é a mãe que faz. A pessoa não tem nada a ver. Entrou de gaiato no navio. Entrei, entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei pelo cano. Qualquer pessoa de destaque, qualquer pessoa de destaque, em nome do Pai, do Filho, do Espírito e do Santo de Deus, tem que se proteger. Se proteja. O mal existe. Você é católico? Se proteja na lei católica. Você é crente? Se proteja na lei dos crentes. Então, em situações de você se proteger. Agora, para você se proteger, tem que saber de que você tem que se proteger. Porque, se for de um gatinho, você com a balinheira, você avança o gatinho. Mas, se for um leão, você tem que ter uma doze de dois canos, com repetição, para você botar esse leão para o inferno. Então, você não pode se proteger de um leão com a baladeira. Para, 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 o leão vai fazer... Tem amuletos, tem coisas que protegem você. Os judeus faziam isso toda hora, tá? Toda hora. Até a roupa dos judeus era cheia de amuletos. Então, se proteja. Seja você uma bodegueira, você é uma bodegueira, você tem um mercadinho, você é uma política, um político, se proteja. Além de estar em um ambiente muito perigoso, você está, principalmente político, né? Ambiente perigoso. Mas, pastores, padres, você é um padre, né? Porque, às vezes, o espeto do ferreiro é de pau. Nós, às vezes, não oramos. Deus já me repreendeu várias vezes. Como é que você se levanta e não ora por você? Às vezes, a gente ora por todo mundo. Senhor, aquela mulher que está ficando carregada, Senhor, aquele rapaz, meu Deus, tal. E esquece de orar por nós. Você tem que orar por você. Você tem que proteger. Ninguém se benzima e parece um monte de animal. Acaba como, se deita, dorme, chata-pum e vai embora. E nem uma Maria, nem um crente dos padres. Os judeus são abençoados em todas as áreas da vida. Sim, são. Tem mulheres que estão me defamando e perseguindo. Suelen, isso é um complô espiritual, Suelen. Quando os demônios têm demônios especialistas em complô. Aí ele pega um erro seu, um suposto erro e... Isso é com qualquer um, de qualquer área, de qualquer religião. Pastor, se meu padrasto tem uma maldição hereditária, ela passa para mim? Não, padrasto, não. Mas é o seguinte, queira ou não, a bênção, quem é abençoado, a bênção pega em redor. Quem tem uma maldição também, queira ou não, perturba as pessoas de redor. Mas geralmente não passa. Pastor, promessa a santo. É pacto? É. É pacto, sim. Pastor Joíus, quero um voto com Gideão. Como consigo falar? Vamos conversar. Deixa eu ver aqui. Pronto, pode fazer suas perguntas que eu estou aqui para responder. Então, veja aí a lei dos pactos. Joíus de Assis, eu mostro na Bíblia, sobre a lei dos pactos. Então, você pode manobrar essa lei ao seu favor. E também pode ficar bestão na vida, pensando que todo mundo é seu amigo. Não é. Não é. Não é, não é, não é, não é. E de vez em quando, o leão, a Bíblia diz, tenham cuidado, existe um leão que está ao redor de vocês, querendo comer vocês. Quem foi que disse isso, hein, Chiquinho? Foi Jesus. Quem foi, Chiquinho? Jesus. Então, Jesus falou, tem um leão querendo comer você. Se acorda, bichinho. Isso é em qualquer área. Se proteja e seja cobra, seja serpente e seja pomba. Eita, pastor Joíus, que conversa é essa? Jesus falou, ser de por dentro, por dentro como as cobras, simples como as serpentes. Hã? Então, você tem que ser cobra e tem que ser pomba. Quando a turma, endemoniada, quer destruir um, nos tanto destrói. Eu acompanhei um presbítero, que ele montou uma igreja, hoje a igreja dele é enorme. Ele trabalhou, coitado, ele cavou buraco, ele fez tudo. Aí, quando a igreja estava pronta, a turma arrumou uma desculpa para derrubar ele. Ah, ele caiu, foi pastor. Não, disseram que a filha dele transou com o namorado dela. Oxe, o que tem a ver a filha com o pastor? Aí, arrumaram uma emenda. Como é que pode a filha do pastor transar com o namorado? Aí, derrubaram o pastor. Ah, meu Deus! Ah, ah, ah. Aí, vem a turma do ó, né? Ah, ah, ah. Aí, vem a negra que está com a filha transando dentro de casa e ela está, ah, ah, se admirando com a filha do... Derrubou. Derrubou mesmo. Derrubou, derrubaram. De tomar. Então, existe complôs. Complôs que os espíritos levantam para difamar e destruir as pessoas. e acabam, acababá. Então, presta atenção. Veja por onde você anda. Se proteja. Se proteja na caridade. Arruma um sacerdote. Se oriente. Tem que ser um sacerdote que entenda disso. Como saber se tem um pacto na vida da gente? O pacto ruim pega mesmo. Não dermos legalidade, pastor. Pacto já é legalidade. Houve pacto à legalidade. Então, depende do que, com quem, como foi, de que forma é, para que é. Mas um pacto é um acordo, é um documento assinado. Então, você se proteja no pacto. Já que o pacto pode destruir alguém, ele também pode salvar. É uma aliança. Quantas vezes Deus disse para Israel, eu não destruo vocês porque eu tenho um pacto com vossos pais. Israel fazendo raiva a Deus. É a mesma coisa. Eu vou acabando separar da mulher porque tem um pacto, tem filho com ela. Aí, rapaz, essa mulher é uma onça. Mas eu tenho dois, três filhos, quatro filhos com ela. Eu não vou deixar assim. Então, a aliança segurou o cara. Aí, depois, faz as pazes, faz beijinho, fica tudo bem. Mas, na hora da raiva, aquela aliança vem segura. Foi isso que aconteceu com Israel. Deus chegou para Israel e disse, vocês pensam que são o povo melhor da terra. Eu vos digo que vocês são o menor do povo. A vossa sorte é o vosso pacto. É o pacto que foi feito com Abraão. Então, Israel é protegida pelo pacto. Você está me entendendo? Tem muitas mensagens sendo retiradas, mas nem eu estou retirando, não. É o sistema que está retirando. Não sei por quê. Aí diz, mensagem retirada pelo não sei o que lá da Google. Mensagem retrata. Retatada. Eu não sei o que é isso. Então, você preste atenção que tem espírito, se especialista em fufu às pessoas. Fufu às pessoas é fuzilar, acaba. Acaba. Isso pode tomar dimensões gigantescas. Como, por exemplo, a mulher bem casada com o cara. Aí vem um amigo do cara que fica com inveja. Aí diz que o cara... Esse cara não é homem, não. Aí inventa uma conversa e a mulher acredita. Às vezes é o contrário. O cara tem ciúme e tal da mulher. Aí deu bola, a mulher não deu bola para ele. Essa mulher aí, ela é... Aí o marido acredita. Entendeu? Então, preste atenção. Se proteja. Não pensa assim, eu sou o crentinho de Jesus. Eu sou o protegido. Tem tanto crente fazendo besteira para uma cumba. Tanto crente. A gente poderia citar nomes aqui de pessoas que tinham tudo para vencer, mas mexeram com gente. E essas pessoas, elas não dão um boi. Elas dão... É 100 ou 200 boi. É. Quantos boi quer que... Para aquele cara se lascar todinho. Tropeçar no próprio pé dele. Aí o cara me dê dois boi. Não dou dois boi, não. Dou 200. Aí o cara... O cara mesmo vai e tropeça no próprio pé. Aí você diz, não acredito, não. Que esse cara fez essa besteira. Porque acredite que ele mexeu com muita gente. E as pessoas estão querendo a alma dele. Quando a pessoa não pode pei-pei, a pessoa vai atrás dos espíritos. Cada um que se proteja. Porque vai ter sempre gente descontente com você. Então você tem que se proteger dos pactos, das alianças, das macumbas, das pessoas ruins, dos poicos, dos cães, das cobras, dos escorpiões. Mas você tem que se proteger você mesmo. No mínimo, no mínimo, sendo sutil. No mínimo, sendo sutil. Né? Sendo sutil, não se expor demais. Né? Quero me proteger das macumbas. Então se proteja. Tem como se proteger. Né? O que... Não adianta ter medo. Você tem que se propor. Proteger. E tem várias maneiras de você proteger. E está tudo na briba. E esses espíritos usam pessoas especialistas. Eles destroem a reputação da pessoa de dias. Né? É claro que eles vão procurando o fio. O fio da meada. Quando eles acham o fio da meada, eles puxam. E amplificam. E aumentam. E a turma vai atrás. E a turma vai lá. A turma queimando a fogueira. Você pensa que as fogueiras das bruxas parou? Não seja inocente, não. Ei! Está me ouvindo? As fogueiras não parou, não. As fogueiras. Nem as fogueiras de São João, não. É as fogueiras das bruxas. É as fogueiras que as pessoas fazem para queimar outras. Na verdade, são demônios. Especialista em destruir. Tem casos reais, casos de safadeza. Tudo bem. Tem, tem. Não estou dizendo que não tem, não. O mundo sempre foi assim. Mas tem pessoas que entram pelo cano porque não se protegem. Quanto mais você sobe, mais você se torna alvo do inimigo. Ou você corre para o pé do inimigo, ou você se protege com Deus. O sangue de Jesus tem poder. Oh, sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Tem mesmo. O sangue de Jesus tem poder. Agora, preste atenção e ande como se estiver pisando em ovos. Como se você estivesse em uma floresta e você fosse uma coelhinha. Um coelhinho bonitinho daquele do rabo de pompom. E você está andando na floresta. Mas tem os lobos. Então, você presta atenção na sua vida para que você não se lasque. De repente, dá de cara com um lobo. É a floresta da vida. As fogueiras das bruxas nunca apagaram. A oração das setenta palavras me ajudando muito. Gratidão, pastor. Veja aí, é boa a oração das setenta palavras. É muito boa. A questão do coração ser humano. O homem varia entre Deus e o diabo. Varia. Verdade. O pastor, pastor, me aceite no zap. Vou aceitar para ajudar a minha sogra. Vamos. Vamos conversar, Beatriz. Diga assim, sou eu, Beatriz. Porque não consigo ser feliz. Você consegue. Tente. Consegue. Proteja-se. 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 Os reis da terra se protegiam. Os reis de Israel se protegiam. Por que você não protege? O anjo tem a espada na mão. O anjo não é de Jeová. Jeová não protege o anjo. Para que o anjo andar com a espada na mão? Talvez o anjo não confie tanto em Jeová. Ou existe uma guerra espiritual. Então, tem que ter a espada, meu irmão. Tem que ter a espada. O mundo é cheio de armadilhas. E você tem inimigos. O que eu faço para ter inimigo? Ser feliz. No momento em que você é feliz, está entendendo? É. Você tem inimigo. A sua felicidade incomoda. Uma felicidade incomoda muita gente. Duas felicidades incomodam muito mais. Três felicidades incomodam muita gente. E tem gente que é frustrada e quer que você seja frustrada também. Então, preste atenção. A oração de 70 palavras. Veja aí como se proteger do mal. João Cristo de Assis. Vou dar umas dicas para você. Eu tenho certeza que vai ser útil para você. Se proteja. Seja você um delegado. Se proteja. Se é uma cantora. Se proteja. Cante. Cante. Olha, meu rei. A minha lei. Cante. Cante e encante. Mas se proteja. Ah, mas se o santo não se protege. Quem disse a você que ele não se protege? Ah, o fulano de tal não se protege. Quem disse a você? Você não sabe da vida de ninguém. É você que tem que se proteger. Quem se protege não anda dizendo não. Você está me entendendo? Sim ou não? A pessoa que se protege de sair dizendo para todo mundo é um tolo. A proteção não vai valer de nada. Aí eu me lembro do exemplo de um avô de uma amiga minha que eu gosto muito. O avô dela era seu Joca. E era um homem muito simpático. Ele matava boi, dava para os pobres. E ele pagava suas dívidas com bolinhas de ouro. E ninguém sabia onde ele arrumava essas bolinhas de ouro. Né? É, era. Até que alguém mandou matar ele três vezes e não conseguiu. Pá, pá, tchum, tchum, não pegava a bala não. Ele tinha uma oração que mandava no bolso chamada patuá. Tomando uma cachaça ele foi dizer que tinha essa oração. E o inimigo viu. Tem como quebrar essa oração? Tem. Como é que quebra? Ela não pode dizer nada. Aí então, levaram para uma véia, a véia quebrou. Aí dois, três tiros e pegou tudinho. Pá, 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 pronto. Então, se você se protege, não precisa dizer que você se protege. Porque se alguém souber que você tem um vidro do carro blindado, ele vai procurar um buraco e botar pelo buraco. Então, tem que deixar na surpresa. Então, se proteja. Não importa a sua religião. Pastor, por que temos muito MT que aprender? Temos muito que aprender, exato. Estamos para aprender, né? E Deus está para nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Proteja-se das macumbas. Proteja o seu anjo da guarda. Não se exponha. Não se exponha. Ande como se fosse uma floresta. A má vontade é muito grande no mundo. A inveja parece que está aumentando. E o número de demônios nesse planeta está aumentando também. Está havendo um buraco aí que eles estão passando. E as pessoas estão se tornando mais safadas. Mais ridículas. Mais egoístas. A tal ponto que se alguém for ser bom hoje em dia, é muito perigoso ser bom. É muito perigoso demais. Mas os vampiros identificam a pessoa de longe e vai atrás. Vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Ser bom é muito perigoso. Muito mesmo. Então, você tem que ser moita. Se o seu trabalho não dá para você ser moita, então, você tem que dar uma de besta. Cara de pomba e coração de serpente. Você tem que ser uma serpente. Porque o mundo é serpente. Ser de prudente como uma serpente. Sabe como uma serpente. Seja simples. Você não é melhor do que ninguém. Você não é de ferro nem de ouro. Mas você tem uma coisa a se proteger. O que é que você tem a se proteger? Você mesmo. O seu casamento, a sua vida. Você tem que se proteger. Não se exponha muito, não. Hoje, ser feliz é um perigo danado. Temos que proteger no secreto. Sim, no secreto. Quem come em silêncio não passa fome. Mas se o cara disser, Eita, coisa boa! Me desceu! No asfer, aonde? Aonde? Como é? É. Tem tanto monstro no mundo. E especialista em destruir casamentos, vidas, reputações. Então, se proteja, tá? Se proteja. Apareceu uma macumba? Devolva a macumba. O cara ligou para mim. Pastor, botaram uma macumba em frente à minha igreja. Digo, devolva. Ensinei a ele como devolvesse. Bem, e às vezes não é nem um espiritualista que bota uma macumba na igreja. Às vezes é o próprio pessoal da igreja mesmo, que não gosta do pastor. Você pensa que não tem gente na igreja que gosta de uma macumba, é? Ah, meu amigo, é assim. É. Gosta e faz, tá? Às vezes o espiritualista... É difícil um espiritualista chocar com você. Eles ficam na dele. Cada um tem sua religião. É o povo que... A ver que derrubar a pessoa e inventa isso aí. É o povo que inventa. Geralmente, espiritualista não se mete com o outro, não. Não se mete, não. É muito difícil, só quando bate de frente, né? Mas o povo é quem faz. O parente é quem faz. Irmão é quem faz. Mãe é quem faz. Pai é quem faz. Um membro da igreja faz macumba para pastor, para o padre. Aí o padre fica na depressão. Tá entendendo como é a coisa? É. É. Então, se propro, tê, tê, já, já. Veja aí, como se proteger das macumbas, Jairos de Assis. Como se proteger das maldições. Né? Meu marido, do nada, briga comigo e dorme na sala. Tem que identificar. Deve existir algum objeto aí ungido. Alguma coisa que tá gerando essa raiva. Tá? De repente ele briga. Tem alguma coisa aí. Terrível os tempos de hoje. Sempre foi. Mas hoje, não é que o tempo... O tempo tá ficando pior mesmo, né? Mas a gente tá ficando tchutchuca. A gente acha que todo mundo gosta de nós. Tá entendendo? Que todo mundo vai ficar feliz com a vitória de nós. Hã? As pessoas não olham mais com o olhar bom. Quando alguém vê alguém feliz, não é pra gente ficar feliz também? A gente vê um casal se beijar, vê um parente ganhar dinheiro. Mas não é assim não, tá? O cara fica... Ah! Merda, bosta, bosta. Ah! Eu vou fazer um negócio pra ele cair. Em vez do cara aí fazer um negócio pra ele subir, não, ele faz um negócio pra o outro cair. Né? Meu namorado cismou e brigou do nada. Às vezes, é um complô. Alguém que falou mal de você, disse alguma coisa, tá? É. Então, às vezes, é parente. Eu conheci uma mulher que todo... Todo namorado que a mãe conhecia, acabava. A mãe fazia... Vem cá! Tem gente que não fala assim, né? O cara ia olhar pra ela... Aí eu disse, irmã, o que ela diz pro namorado? Ela diz o quê? Que você é o quê? Ela diz alguma coisa, alguma coisa. Não sei, pastor. Ela fala pro namorado, no outro dia, ele acaba. Até hoje, a gente não sabe o que essa mãe dizia pra esse cara. Eu acho que ela jogava um encantamento. É. Era uma maldição. Então, eu disse, não vai apresentar mais namorado à mãe. Você vai namorar escondido. É. Então, quando a mãe sabia, meu amigo, era só... Ela dizia, vem cá, minha filha, chegue. Ela ficava doida pra ouvir o que a minha mãe tá dizendo. Aí a mãe dizia, pega um cafezinho pra eu. Quando a filha saía, ela... O que ela dizia? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que ela dizia? Será que ela dizia assim, minha filha é rapariga, minha filha é uma safada. O que ela dizia? Que código ela usava? Era uma magia? Né? O que será? Aí a menina já ficava cismada. Cismada. Então, a solução é namorar escondido, fora de casa. Não traga pra casa. Aí minha mãe diz que eu sou errada. Não importa. Ela vai dizer de qualquer jeito. proteja-se. Proteja. Veja aí, como se proteger, Joristo de Assis. Proteja sua casa, proteja seu trabalho, né? Proteja-se. Você protegendo, pronto. Fica tranquilo, tá? Que ninguém saiba o que você vai fazer, o que você vem, onde você vai. Qualquer sinal, visão, sonho, é um aviso, você já se alerta. Tá? Estamos em guerra. Você pensa que está em Alice do País das Maravilhas? Até Alice tem as cartas querendo pegar Alice. Então, se proteja, tá? Ok? Não espere acontecer com você com um parente seu. Existem feras raivosas. Quem falou foi o próprio Jesus. Ele disse, tenha cuidado. Olha o que Jesus falou. Jesus é maravilhoso, né? É um pai maravilhoso. Ele disse, tenha cuidado. Porque tem um leão que está próximo. E ele está querendo devorar você. Ele está querendo comer você. Olha só. É. Olha só. Meu pai falava mal de mim para os meus ex e mandava me bater. Uau! O que é isso, mulher? Então, seu pai mandava o namorado seu, os seus ex falavam mal de você e mandava o namorado bater. Tá vendo? Tá vendo ou não tá? É o que eu estou falando. Já que eu estou ao vivo, olha o que eu estou falando aí. Tá vendo? Minha cunhada está sofrendo dessas feras. Existe oração contrária, sim. Oração contrária é macumba. Você manda de volta. Eu já mandei muito, viu? Tem um pessoal que cada um que se vire, cada um faça a sua vida. Mas eles querem se meter na vida sua. Querem se meter. Essas redes sociais tem que vigiar. É muito fake. Também tem gente que fica tirando foto do sovaco, da ureia, botando na rede social e depois fica ai, fulano disse que eu era gostosa. Fulano que quer ver. Ai, também estou tirando foto no... Não estou dizendo você, não. Estou assim. Tem gente que fica dizendo isso, né? Eu estou falando para uma pessoa aqui, não. Estou falando... Tem gente que diz assim, Ah, eu vou tirar uma foto mostrando a minha bunda. Ai, mesmo de jeito... Por que você foi tirar a foto mostrando a bunda? Hã? Ai, não pode... Não, ela disse que eu sou gostosa. Então, eu vou botar essa foto na internet para mostrar a bunda para quem veio. Você não sabe nem quem foi que viu. Então, ter cuidado. Ela fala certo aqui. Ter cuidado com esse negócio de fez, tal, né? Como se libertar dos incustos? Enfrente eles. Use o voto e a oração. Mateus 7. Sabe o Senhor, pastor. Muito prático. Deus sabe. Busque. Peça. Busque. Pesca. E tem hora que a gente tem que romper com o sistema. A mulher chegou. Marido. Olha. Eu quero ter um filho. Eu não quero não porque eu já tenho dois filhos com a outra. A Maria paga pensão. Mas, para mim, você não precisa pagar pensão porque você já está comigo. Eu quero um filho. Não. Não quero um filho, não. Ô, Marido, eu estou ficando velha. Me dá um filho. Não. Aí, ela fazia amor com ele. Fazia bolo. Fazia sopa. Fazia tudo para agradar. Eu quero um filho. Não. Negócio de filho, amigo. Para ficar comigo, tem que ficar sem filho. Aí, tu não tem dois com a outra. Mas, quando quer mais filhão? O Marido. Aí, a mulher fez aquela vozinha de carinho. Marido. Ah. Eu quero um filho. Ah. Eu quero um negócio de filho. Né. Marido. Oi. Quero um filho. Ah. Tá certo, Marido. Aí, pronto. Ela já tomou a decisão dela. Essa mulher foi fera. Só que a mulher casada quando vai fazer inseminação, né? Tem que ter o permissão do homem e tal. Mas, se disser que é solteira e tem umas clínicasinhas que o cara conversando direitinho, ela foi, pegou um dinheiro da poupança e inseminou. É a mulher doida? Doida ou não, hoje ela tem dois filhos gema. Dois machos. E ele? Você me traiu. Você fez inseminação. Não. Não tem pênis, não. E eu não sei nem quem é o pai. Né? Mas, você não queria me dar filha, eu me inseminei. É, eu vou-me embora. Vá. Olha a mala aí. A rural vai ver. Vai. Suma. Ele tá com suas duas filhas hoje, moça. E ela está com os dois filhos rapazes. Mas, e quantas mulheres eu acompanhei? A mulher casou com um cara rico. O cara é podre rico. Limpa a bunda com nota de 100. Não quero filho. Hoje ela tá com 65 anos. Quase 70. Pra ficar comigo. Ou você sabe o que quer ou não quer. Se a gente ficar comendo muito pelas beiras, acaba nem comendo. Às vezes tem hora que a gente dizer, vem cá. Vai ou não vai? Como é? Sua metade aponta como é? Vem, diga aí. Vai ou não vai? É, mais ou menos. Aí, às vezes a gente tem que romper com o sistema como o Tamar rompeu. Né? E partir pra aquilo que a gente quer. Né? Proteja a sua vida. Você tem uma vida pra viver. E por que não vive? Não, porque o meu marido não deixa. Não. Assim, ele é um encosto. É porque minha mulher não deixa. Não, assim, é um encosto. Você tem que viver. E viver a sua vida protegida. Proteger também o seu marido. Quando ele sair, beza as costas dele. Ora o Pai Nosso pelo seu marido? Pastor, seu crente. E crente não ora Pai Nosso, não, é? Ora na roupa do seu marido? Ora pelo trabalho dele? Como é que você quer que o seu marido prospere? Se você não ora por ele? Ore. Não faça só exigir, não. Ore, ore. Nós dizemos que oramos, mas não oramos, não. Ah, pastor, eu sou tão oradeira. Tu é oradeira? Às vezes não ora, não. É só o conceito. Eu sou oradeira, mas não ora. Não sai do lugar. Então, proteja a sua família. Proteja. Busque os seus... O que você quer? Eu quero isso. Então, tome isso. Às vezes, a gente come pelas beiras por um momento. Aqui no Nordeste chama-se comer pelas beiras quando o prato é quente. Sim, mas às vezes o prato não esfria, não. E aí? Vamos resolver a situação. Vamos comer no fundo mesmo. O negócio de beira. Está entendendo? Porque às vezes a gente ser muito delicadinho, muito tchutchuca, aí a turma aproveita, munta, munta. Quantas mulheres não tiveram filho que o marido não queria quando ele arrumou amantes. Aí, no instante, ele fez na boizinha. E vive lá cheirando a bunda do menino. Ai, hum, que bunda cheirosa. Porque a outra foi tchutchuca demais. Você tem que exigir as coisas. O marido tem que exigir, a mulher tem que exigir. É claro que com equilíbrio, né? Você tem que proteger a sua vida. Você protege na fé, na oração, no voto, no pacto, na caridade e na inteligência. Eu quero ser próspera. Vai conseguir. O Senhor me aceita como aluna Lúcia Ferreira. Sim, Senhor, aceito. Eu te abençoo, Lúcia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém.